Nas patas do meu cavalo Horas a fio já corri Andando milhas e milhas Distantes que não vivi No interior trago bagagem De uma vida inteira Contando, escutando histórias De toda e qualquer maneira Minha cabeça cai Minha cabeça pira Minha cabeça cai e pira Minha cabeça cai e pira Minha cabeça cai Minha cabeça pira Minha cabeça cai e pira Minha cabeça cai e pira Passei por rios e cachoeiras Montanhas, ranchos e lagos Passei até entre selvas Por lugares encantados Conheci gente na vida Que não dá nem pra contar São tantos caminhos corridos Pra dizer tem que cantar Minha cabeça cai Minha cabeça pira Minha cabeça cai e pira Minha cabeça cai e pira Minha cabeça cai e pira Minha cabeça pira Minha cabeça cai e 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 pira